Organon. Tópicos, Aristóteles, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Livro I. 1. Nosso tratado se propõe a encontrar um método de investigação graças ao qual possamos raciocinar, partindo de opiniões geralmente aceitas, sobre qualquer problema que nos seja proposto, e sejamos também capazes, quando replicamos a um argumento, de evitar dizer alguma coisa que nos cause embaraços. Em primeiro lugar, pois, devemos explicar o que é o raciocínio e quais são as suas variedades, a fim de entender o raciocínio dialético, pois tal é o objeto de nossa pesquisa no tratado que temos diante de nós. Ora, o raciocínio é um argumento em que, estabelecidas certas coisas, outras coisas diferentes se deduzem necessariamente das primeiras. A, o, raciocínio é uma demonstração quando as premissas das quais parte são verdadeiras e primeiras, ou quando o conhecimento que delas temos provém originariamente de premissas primeiras e verdadeiras. E, por outro lado, b, o raciocínio é dialético quando parte de opiniões geralmente aceitas. São, verdadeiras e primeiras aquelas coisas nas quais acreditamos em virtude de nenhuma outra coisa que não seja elas próprias. Pois, no tocante aos primeiros princípios da ciência, é descabido buscar mais além o porquê e as razões dos mesmos. Cada um dos primeiros princípios devem pôr a convicção da sua verdade em si mesmo e por si mesmo. São, por outro lado, opiniões geralmente aceitas aquelas que todo mundo admite, ou a maioria das pessoas, ou os filósofos em outras palavras. Todos, ou a maioria, ou os mais notáveis e eminentes. O raciocínio, se, é contencioso ou heurístico quando parte de opiniões que parecem ser geralmente aceitas, mas não são realmente, ou, então, se apenas parece raciocinar a partir de opiniões que são ou parecem ser geralmente aceitas. Pois nem toda opinião que parece ser geralmente aceita ou é na realidade. Com efeito, em nenhuma das opiniões que chamamos geralmente aceitas a ilusão é claramente visível, como acontece com os princípios dos argumentos contenciosos, nos quais a natureza da falácia é de uma evidência imediata, e em geral até mesmo para as pessoas de pouco entendimento. Assim, pois, dos argumentos heurísticos que mencionamos, os primeiros merecem realmente ser chamados raciocínios, mas aos segundos devemos reservar o nome de raciocínios heurísticos ou contenciosos, e não simplesmente raciocínios, visto que parecem raciocinar, mas na realidade não o fazem. Mais ainda, d. Além de todos os raciocínios que mencionamos existem os paralogismos ou falsos raciocínios, que partem de premissas peculiares às ciências especiais, como acontece, por exemplo, na geometria em suas ciências irmãs. Com efeito, esta forma de raciocínio parece diferir das que indicamos acima. O homem que traça uma figura falsa raciocina a partir de coisas que nem são primeiras e verdadeiras, nem tampouco geralmente aceitas. Com efeito, o modo de proceder desse homem não se ajusta à definição. Ele não pressupõe opiniões que sejam admitidas por todos, ou pela maioria, ou pelos filósofos, isto é, por todos, pela maioria ou pelos mais eminentes, mas conduz o seu raciocínio com base em pressupostos que, embora apropriados à ciência em causa, não são verdadeiros. E seu paralogismo se fundamenta ou numa falsa descrição dos semicírculos, ou no traçado errôneo de certas linhas. O que precede deve entender-se como uma visão sinóptica das espécies de raciocínio? De um modo geral, tanto no que se refere às que já discutimos como às que discutiremos mais tarde, podemos dizer que as distinções já feitas entre elas serão suficientes, pois não é nosso propósito dar a definição exata de cada uma delas. Desejamos apenas descrevê-las em linhas gerais, e cremos que, do ponto de vista do nosso método de investigação, basta que possamos reconhecer de algum modo cada uma delas. 2 – Depois do que precede, devemos dizer para quantos e quais fins é útil este tratado. Esses fins são 3 – o adestramento do intelecto, as disputas casuais e as ciências filosóficas. Que ele é útil como forma de exercício ou adestramento, é evidente à primeira vista. A posse de um plano de investigação nos capacitará para argumentar mais facilmente sobre o tema proposto. Para as conversações e disputas casuais, é útil porque, depois de havermos considerado as opiniões defendidas pela maioria das pessoas, nós as enfrentaremos não nos apoiando em convicções alheias, mas nas delas próprias, e abalando as bases de qualquer argumento que nos pareça mal formulado. Para o estudo das ciências filosóficas, é útil porque a capacidade de suscitar dificuldades significativas sobre ambas as faces de um assunto nos permitirá detectar mais facilmente a verdade e o erro nos diversos pontos e questões que surgirem. Tem ainda utilidade em relação às bases últimas dos princípios usados nas diversas ciências, pois é completamente impossível discuti-los a partir dos princípios peculiares à ciência particular que temos diante de nós, visto que os princípios são anteriores a tudo mais. É à luz das opiniões geralmente aceitas sobre as questões particulares que eles devem ser discutidos, e essa tarefa compete propriamente, ou mais apropriadamente, à dialética, pois este é um processo de crítica onde se encontra o caminho que conduz aos princípios de todas as investigações. 3 – Estaremos em plena posse da maneira como devemos proceder quando nos encontrarmos numa posição semelhante à que ocupamos face à retórica, à medicina e outras ciências ou artes desse tipo. Refiro-me à capacidade de fazer o que nos propomos mediante o uso dos materiais disponíveis. Pois o retórico não lançará mão de qualquer método para persuadir, nem o médico para curar. Entretanto, se não omiter nenhum dos meios disponíveis, diremos que o seu domínio da ciência é adequado. 4 – Em primeiro lugar, pois, devemos ver de que partes consta a nossa investigação. Se compreendêssemos, a – a respeito de quantas coisas e que espécie de coisas se argumenta, e de que materiais partem as argumentações, e, b – de que maneira poderemos estar bem supridos desses materiais, teríamos alcançado suficientemente a nossa meta. Pois bem, os materiais de que partem os argumentos são iguais em número idênticos aos temas sobre os quais versam os raciocínios. Com efeito, os argumentos partem de proposições, enquanto os temas sobre os quais versam os raciocínios são problemas. Ora, toda proposição e todo o problema indicam ou um gênero, ou uma peculiaridade, ou um acidente, já que também a diferença, aplicando-se como se aplica a uma classe, ou gênero, deve ser equiparada aqui ao gênero. Entretanto, como daquilo que é peculiar a uma coisa qualquer uma parte significa a sua essência e outra parte não, vamos dividir o peculiar nas duas partes mencionadas e chamar definição a que indica a essência, e quanto ao restante adotaremos a terminologia geralmente usada a respeito dessas coisas, referindo-nos a ele como uma propriedade. O que acabamos de dizer torna pois claro que, de acordo com nossa presente divisão, os elementos são quatro ao todo, a saber, definição, propriedade, gênero e acidente. Não se suponha que com isto queiramos dizer que cada um desses elementos enunciado isoladamente constitua por si mesmo uma proposição ou um problema, mas apenas que é deles que se formam tantos problemas como as proposições. A diferença entre um problema e uma proposição é uma diferença na construção da frase. Porque, se nos expressarmos assim, um animal que caminha com dois pês é a definição do homem, não é. Ou, animal é o gênero do homem, não é. O resultado é uma proposição, mas se dissermos. É animal que caminha com dois pês a definição do homem ou não é. Ou, é animal o seu gênero ou não. O resultado é um problema. E do mesmo modo em todos os outros casos. Naturalmente, pois, os problemas e proposições são iguais em número, pois de cada proposição poderemos fazer um problema se mudarmos a estrutura da frase. 5. Devemos dizer agora o que sejam definição, propriedade, gênero e acidente. Uma definição é uma frase que significa a essência de uma coisa. Apresenta-se ou sob a forma de uma frase em lugar de um termo, ou de uma frase em lugar de outra frase, pois às vezes também é possível definir o significado de uma frase. Aqueles cuja explicação consiste apenas num termo, por mais que façam, não conseguem dar a definição da coisa em apreço, porque uma definição é sempre um certo tipo de frase. Pode-se, contudo, aplicar o qualificativo definitório a uma observação como o decoroso é belo, bem assim como a pergunta. São a mesma coisa coisa ou coisas distintas o conhecimento e a sensação. Pois os debates a respeito de definições se ocupam as mais das vezes com questões de identidade e diferença. Em suma, podemos chamar definitório tudo aquilo que pertença ao mesmo ramo de pesquisa que as definições, e que todos os exemplos mencionados acima possuem esse caráter e é evidente à primeira vista. Porque, se estamos em condições de afirmar que duas coisas são idênticas ou diferentes, estamos munidos, pela mesma forma de argumento, de linhas de ataque no que se refere às suas definições. Com efeito, quando houvermos mostrado que elas não são idênticas, teremos demolido a definição. Note-se, porém, que o contrário desta última afirmação não é válido, porquanto mostrar que as coisas são idênticas não basta para estabelecer uma definição. Demonstrar, por outro lado, que não são idênticas é suficiente para lançá-la por terra. Uma propriedade é um predicado que não indica a essência de uma coisa, e todavia pertence exclusivamente a ela e dela se predica de maneira conversível. Assim, é uma propriedade do homem o ser capaz de aprender gramática. Porque, se é um homem, é capaz de aprender gramática, e, se é capaz de aprender gramática, é um homem. Com efeito, ninguém chama de propriedade uma coisa que pode pertencer a algo diferente, por exemplo, o sono no caso do homem, ainda que, em dado momento, só se possa predicar dele. Quer dizer, se alguma coisa desse tipo se chamasse atualmente propriedade, ela não receberia tal nome em sentido absoluto, mas como uma propriedade temporária ou relativa, pois estar ao lado direito é uma propriedade temporária, enquanto bípede, em suma, atribuído como propriedade em certas relações. Constitui, por exemplo, uma propriedade do homem em relação a um cavalo ou a um cão. É evidente que nada que possa pertencer a alguma outra coisa que não seja um predicado conversível de, pois do fato de alguma coisa estar adormecida não se segue necessariamente que seja um homem. Um gênero é aquilo que se predica, na categoria de essência, de várias coisas que apresentam diferenças específicas. Devemos tratar como, predicados na categoria de essência todas aquelas coisas que seria apropriado mencionar em resposta a pergunta, que o objeto que tens diante de ti? Como por exemplo, no caso do homem, se nos fizessem tal pergunta, seria apropriado dizer um animal. A pergunta, uma coisa pertence ao mesmo gênero que outra ou a um gênero diferente? Também é uma pergunta genérica, pois uma questão desse tipo também se inclui no mesmo ramo de investigação que o gênero. Com efeito, ao afirmar que animal é o gênero do homem assim como do boi, teremos afirmado que eles pertencem ao mesmo gênero. E se mostrarmos, ao contrário, que é o gênero de um, porém não do outro, teremos afirmado que essas coisas não pertencem ao mesmo gênero. Um acidente é, um, alguma coisa que, não sendo nada do que precede, isto é, nenhuma definição, nenhuma propriedade, nenhum gênero, pertence, no entanto, à coisa. Dois, algo que pode pertencer ou não pertencer a alguma coisa, sem que por isso a coisa deixe de ser ela mesma, como, por exemplo, a posição sentada pode pertencer ou deixar de pertencer a uma coisa idêntica a si mesma. E do mesmo modo a brancura, pois nada impede que uma mesma coisa seja branca em dado momento e em outro momento não seja. Das definições de acidente, a segunda é a melhor, pois todo aquele que adotar a primeira deverá saber de antemão, a fim de compreendi-la, o que sejam definição, gênero e propriedade, ao passo que a segunda é por si mesma suficiente para nos instruir sobre o significado essencial do termo em questão. A classe de acidente devem ser também referidas todas as comparações de coisas entre si, quando expressas numa linguagem que, de um modo qualquer, diga respeito ao que sucede ser verdadeiro delas, como, por exemplo, a pergunta, é preferível o honroso ou o vantajoso? Ou é mais agradável a vida virtuosa ou a vida dos prazeres? E qualquer outro problema que seja formulado em termos semelhantes? Pois em todos esses casos a questão é, a qual dos dois sucede que o predicado em apreço se aplique mais estreitamente? É evidente, desde logo, que nada impede que um acidente venha a ser uma propriedade temporária ou relativa. Assim, a posição sentada, é um acidente, mas será uma propriedade temporária sempre que um homem seja a única pessoa sentada, e, embora ele não seja o único que esteja sentado, é ainda assim uma propriedade relativamente aos que não estão. Nada impede, por conseguinte, que um acidente se torne uma propriedade tanto relativa como temporária, porém jamais será uma propriedade no sentido absoluto. 6. Não deve escapar a nossa atenção que todas as observações críticas que se fizerem sobre uma propriedade, gênero ou acidente serão também aplicáveis às definições. Pois, quando houvermos mostrado que o atributo em apreço não pertence unicamente ao termo definido, e do mesmo modo se se tratar de uma propriedade, ou que o gênero indicado na definição não é o verdadeiro gênero, ou ainda que alguma das coisas mencionadas na frase não lhe pertencem, como também observaríamos no caso de um acidente, teremos demolido a definição. De modo que, para usar a expressão empregada anteriormente, todos os pontos que enumeramos poderiam, em certo sentido, ser chamados definitórios. Mas nem por isso devemos esperar encontrar um método único de investigação que se aplique a todos eles, pois não é coisa fácil de encontrar, e, mesmo que o encontrássemos, seria algo extremamente obscuro e de pouca utilidade para o tratado que temos diante de nós. Devemos, pelo contrário, traçar um plano especial de investigação para cada uma das classes que distinguimos, e então, firmados nas regras apropriadas a cada caso, será provavelmente mais fácil dar conta da tarefa que nos propusemos. E assim, como dissemos atrás, devemos esboçar uma divisão do nosso assunto e relegar outras questões ao ramo particular que mais naturalmente corresponda a cada uma delas, tratando-as como questões definitórias ou genéricas. As questões a que me refiro já foram praticamente classificadas em seus diferentes ramos. 7. Em primeiro lugar, devemos definir os diversos sentidos da palavra identidade. A identidade se poderia considerar de maneira geral, e falando sumariamente, como incluída em três divisões. Em geral, aplicamos o termo ou em sentido numérico, ou específico, ou genérico, numericamente, nos casos em que há mais de um nome, mas uma coisa só, como manto e capa. Especificamente, quando há mais de uma coisa, mas estas não apresentam diferenças no tocante à sua espécie, como um homem e outro homem, ou um cavalo e outro cavalo, pois coisas assim pertencem à mesma classe, e delas se diz que são especificamente idênticas. E, do mesmo modo, chamam-se genericamente idênticas aquelas coisas que pertencem ao mesmo gênero, como um cavalo e um homem. Poderia parecer que o sentido em que a água proveniente da mesma fonte se chama a mesma água difere de certo modo e se afasta dos sentidos que mencionamos acima. Mas, em realidade, um caso como esse deveria ser incluído na mesma classe com aquelas coisas que, de um modo ou de outro, são chamadas idênticas em virtude de uma unidade de espécie. Todas essas coisas, com efeito, se assemelham entre si como se fossem membros da mesma família. E a razão pela qual se diz que toda a água é especificamente idêntica a qualquer outra água é uma certa semelhança que existe entre as duas, e a única diferença no caso da água proveniente da mesma fonte é que aqui a semelhança é mais pronunciada. Por isso mesmo não a distinguimos das coisas que, de um modo ou de outro, são chamadas idênticas devido à unidade de espécie. Supõe-se geralmente que o termo mesmo se emprega sobretudo, num sentido aceito por todo mundo, quando aplicado ao que é numericamente uno. Mas, mesmo assim, pode ser empregado em mais de um sentido. Vamos encontrar seu uso mais literal e primeiro sempre que a identidade diz respeito a um nome ou definição duplos, como quando se diz que um manto é o mesmo que uma capa, ou que um animal que anda com dois pés é a mesma coisa que um homem. Um segundo sentido é aquele que se refere a uma propriedade, como quando se diz que aquilo que é capaz de adquirir conhecimento é o mesmo que um homem, e aquilo que naturalmente se move para cima é o mesmo que o fogo. E encontramos ainda um terceiro sentido do termo quando diz respeito a um acidente, como quando se diz que aquele que está sentado ou que é músico é o mesmo que Sócrates. Todos estes usos, com efeito, significam identidade numérica. A verdade do que acabo de dizer pode ver-se mais claramente quando uma forma de apelação é substituída por outra. Muitas vezes, com efeito, quando damos ordem de chamar uma das pessoas que estão sentadas, designando-a pelo seu nome, mudamos de descrição sempre que aquele a quem damos a ordem não nos entende. Parece-nos que ele nos compreenderá melhor se indicarmos a pessoa por algum aspecto acidental, e assim mandá-mo-lo chamar o homem que está assentado, ou aquele que está conversando ali, na suposição evidente de que estamos designando o mesmo indivíduo pelo seu nome e pelo seu acidente. 8. É preciso, pois, distinguir, como já se disse, três sentidos da palavra identidade. Ora, uma das maneiras de confirmar que os elementos mencionados acima são aqueles a partir dos quais, por meio dos quais e para os quais procedem os argumentos é por indução. Porque, se alguém examinasse as proposições e os problemas um por um, veria que cada um deles parte ou da definição de alguma coisa, ou de uma propriedade sua, ou do seu gênero, ou de um seu acidente. Outra maneira de confirmá-lo é pelo raciocínio. Com efeito, todo o predicado de um sujeito deve necessariamente ser ou não ser conversível com ele, e, se é conversível, será a sua definição ou uma propriedade sua, porque, se significa a essência, é a definição. Do contrário, é uma propriedade, pois foi assim que definimos a propriedade, a saber, o que se prédica de maneira conversível, porém não significa a essência. Se, por outro lado, não se prédica da coisa de maneira conversível, ou é, ou não é um dos termos contidos na definição do sujeito. E se é um desses termos, será o gênero ou a diferença, porquanto a definição consiste no gênero e nas diferenças. E se, por outro lado, não é um desses termos, evidentemente será um acidente, pois já dissemos que o acidente é aquilo que pertence como atributo a um sujeito sem ser nem a sua definição, nem o seu gênero, nem uma propriedade. 9. A seguir, pois, devemos distinguir entre as classes de predicados em que se encontram as quatro ordens de predicação em apreço. São elas em número, de 10, essência, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, estado, ação, paixão. Por quanto o acidente, o gênero, a propriedade e a definição do que quer que seja sempre caberão numa destas categorias, pois todas as proposições que por meio delas se efetuarem ou significarão a essência de alguma coisa, ou sua qualidade ou quantidade, ou algum dos outros tipos de predicado. Parece, pois, evidente que o homem que expressa a essência de alguma coisa expressa às vezes uma substância, outras vezes uma qualidade, outras ainda algum dos outros tipos de predicado. Pois quando se coloca um homem à sua frente e ele diz que o que ali está colocado é um homem ou um animal, afirma a sua essência e significa uma substância, mas quando uma cor branca é posta diante dos seus olhos e ele diz que o que ali está é branco ou uma cor, afirma a sua essência e significa uma qualidade. E também do mesmo modo, se se coloca diante dele uma grandeza de um côvado e ele diz que o que tem diante de si é uma grandeza de um côvado, estará descrevendo a sua essência e significando uma quantidade. E, por igual em todos os outros casos, pois cada uma dessas espécies de predicados, tanto quando é afirmada de si mesma como quando o seu gênero é afirmado dela, significa uma essência. Se, por outro lado, uma espécie de predicado é afirmada de outra espécie, não significa uma essência, mas uma quantidade, uma qualidade ou qualquer das outras espécies de predicado. Tais, e tantos são, pois, os sujeitos em tomo dos quais giram os argumentos, e os materiais de que se formam. Como devemos adquiri-los e por que meios chegaremos a estar bem providos deles é o que nos caberá dizer agora. 10. Em primeiro lugar, pois, devemos definir o que seja uma proposição dialética e um problema dialético. Pois nem toda proposição, nem tampouco todo problema podem ser apresentados como dialéticos. Com efeito, ninguém que estivesse no seu juízo perfeito faria uma proposição de algo que ninguém admite, nem tampouco faria um problema do que é evidente para todo mundo ou para a maioria das pessoas. Pois este último não admite dúvida, enquanto a primeira ninguém daria sentimento. 11. Ora, uma proposição dialética consiste em perguntar alguma coisa que é admitida por todos os homens, pela maioria deles ou pelos filósofos, isto é, ou por todos. Ou pela maioria, ou pelos mais eminentes, contanto que não seja contrária a opinião geral, pois um homem a sentirá provavelmente ao ponto de vista dos filósofos se este não contrariar as opiniões da maioria das pessoas. As proposições dialéticas também incluem opiniões que são semelhantes às geralmente aceitas, e também proposições que contradizem os contrários das opiniões que se consideram geralmente aceitas, assim como todas as opiniões que estão em harmonia com as artes acreditadas. Assim, supondo-se seja opinião geral que o conhecimento dos contrários é o mesmo, é provável que também pudesse passar por uma opinião geral que a percepção dos contrários é a mesma. E do mesmo modo, supondo-se seja opinião geral que a uma só ciência de gramática, poderia passar por uma opinião geral que a uma só ciência de tocar flauta. E, por outro lado, se for opinião geral que a mais de uma ciência de gramática, poderia passar por uma opinião geral que a igualmente mais de uma ciência de tocar flauta, porque todas essas coisas parecem assemelhar-se tem entre-se um certo ar de parentesco. Do mesmo modo, também as opiniões que contradizem os contrários das opiniões gerais passarão por opiniões gerais. Porque, se é opinião geral que se deve fazer bem aos seus amigos, será também opinião geral que não se deve fazer nada que os prejudique. Aqui, que se deva causar dano aos seus amigos é contrário à opinião geral, e que não se deve causar-lhes dano é a contraditória desse contrário. E da mesma forma, se se deve fazer bem aos amigos, não se deve fazer bem aos inimigos. Esta é também a contraditória da opinião contrária à opinião geral. A contrária seria que se devesse fazer bem aos inimigos. E analogamente nos demais casos. Comparando entre-se estas razões, parecerá também uma opinião geral que o predicado contrário pertence ao sujeito contrário. Por exemplo, se se deve fazer bem aos amigos, deve-se também fazer mal aos inimigos, talvez pareça também que fazer bem aos amigos seja ao contrário de fazer mal aos inimigos. Mas se isso é ou não assim em realidade se decidirá durante nossa discussão acerca dos contrários. É também evidente que todas as proposições que se harmonizam com as artes são proposições dialéticas, pois os homens estão predispostos a dar seu assentimento aos pontos de vista daqueles que estudaram essas coisas. Por exemplo, numa questão de medicina concordarão com o médico, numa questão de geometria, com o geômetra. E da mesma forma nos outros casos. 11. Um problema de dialética é um tema de investigação que contribui para a escolha ou a rejeição de alguma coisa, ou ainda para a verdade e reconhecimento, e isso quer por si mesmo, quer como ajuda para a solução de algum outro problema do mesmo tipo. Deve, além disso, ser algo a cujo respeito os homens não tenham opinião num sentido ou no outro, ou o vulgo tenha uma opinião contrária à dos filósofos, ou a deste seja contrária à daquele, ou a de alguns filósofos seja contrária à de outros. Quanto a alguns problemas, com efeito, é útil conhecê-los com vistas na escolha ou na rejeição, como, por exemplo, se o prazer deve ou não ser escolhido, enquanto a outros é útil conhecer tendo unicamente em mim o próprio conhecimento, por exemplo, se o universo sou eu não eterno, e outros, finalmente, não são úteis em si e por si mesmos para qualquer desses fins, mas nos ajudam a solucionar outros problemas da mesma espécie, pois há muitas coisas que não desejamos conhecer em si e por si mesmas, porém com a mire em outras coisas e a fim de que, através delas, possamos vir a conhecer essas outras. Os problemas também incluem questões em relação às quais os raciocínios se chocam, consiste então a dificuldade em se tal ou tal coisa é ou não assim, havendo argumentos convincentes a favor de ambos os pontos de vista, e há outros, realmente, a respeito dos quais não possuímos nenhum argumento, por serem extremamente vastos, e temos dificuldade em expor nossas razões, como a questão sobre se o universo é eterno ou não, pois também é possível investigar questões desta classe. Os problemas, pois, e as proposições devem ser definidos como acima. Uma tese e uma suposição de algum filósofo eminente que esteja em conflito com a opinião geral, por exemplo, a ideia de que a contradição é impossível, como disse Antístenes, ou o ponto de vista de Heráclito, de que todas as coisas estão em movimento, ou de que o ser é um, como afirma Melisso, pois ocupar-nos com uma pessoa comum quando expressa pontos de vista contrários às opiniões usuais dos homens seria tolice. Ou talvez se trate de uma concepção sobre a qual tenhamos uma teoria raciocinada contrária às opiniões usuais dos homens, por exemplo, a concepção defendida pelos sofistas, de acordo com a qual o que é nem sempre necessita ter sido gerado ou ser eterno, pois, um músico que é também gramático e tal sem jamais ter vindo a ser tal nem ser tal eternamente. Por quanto, mesmo que um homem não aceite tal teoria, poderia aceitá-la fundando-se em que é razoável. Ora, uma tese e também um problema, embora um problema nem sempre seja uma tese, visto serem certos problemas de tal espécie que não temos sobre eles nenhuma opinião num sentido ou no outro. Que uma tese, por outro lado, também constitui um problema, é evidente, pois do que dissemos acima deduz-se necessariamente que ou a grande maioria dos homens discorda dos filósofos no tocante à tese, ou uma ou a outra classe está em desacordo consigo mesma, já que a tese é uma suposição em conflito com a opinião geral. Em verdade, quase todos os problemas dialéticos são hoje em dia chamados teses. Mas não se deve dar muita importância à denominação que se usar, pois o nosso objetivo ao distingui-los não foi criar uma terminologia, e sim reconhecer as diferenças que podem ser encontradas entre essas duas formas. Não se deve examinar todo problema nem toda tese, mas apenas aqueles que possam causar embaraço aos que necessitam de argumento, e não de castigo ou percepção. Pois um homem que não sabe se devemos ou não honrar os deuses e amar nossos genitores necessita de castigo, e aqueles que não sabem se a neve ou não é branca necessitam de percepção. Os temas não devem aproximar-se demasiadamente da esfera da demonstração, nem tampouco estar excessivamente afastados dela, pois os primeiros não admitem nenhuma dúvida, enquanto os segundos envolvem dificuldades demasiado grandes para a arte do instrutor. 12. Estabelecidas estas distinções, devemos distinguir agora quantas são as espécies de argumentos dialéticos. Temos por um lado a indução e por outro o raciocínio. Já dissemos antes o que é o raciocínio. Quanto à indução, é a passagem dos individuais aos universais, por exemplo, o argumento seguinte. Supondo-se que o piloto adestrado seja o mais eficiente, e da mesma forma o auriga adestrado, segue-se que, de um modo geral, o homem adestrado é o melhor na sua profissão. A indução é, dos dois, a mais convincente e mais clara. Aprende-se mais facilmente pelo uso dos sentidos e é aplicável à grande massa dos homens em geral, embora o raciocínio seja mais potente e eficaz contra as pessoas inclinadas a contradizer. 13. Assim, pois, as classes de coisas a respeito das quais e a partir das quais se constroem os argumentos devem ser distinguidas da maneira que indicamos atrás. Os meios pelos quais lograremos estar bem supridos de raciocínios são 4. 1. Prover-nos de proposições. 2. A capacidade de discernir em quantos sentidos se empregam a determinada expressão. 3. Descobrir as diferenças das coisas. E, 4, investigação da semelhança. Os últimos três são, também, em certo sentido, proposições, pois é possível formar uma proposição correspondente a cada um deles, por exemplo, 1. O desejável pode significar tanto o honroso como o agradável ou o vantajoso. 2. A sensação difere do conhecimento em que o segundo pode ser recuperado depois que o perdemos, enquanto a primeira não o pode. E, 3. A relação entre o saudável e a saúde é semelhante à que existe entre o vigoroso e o vigor. A primeira proposição depende do uso do termo em diferentes sentidos, a segunda das diferenças entre as coisas, e a terceira da sua semelhança. 14. As proposições devem ser escolhidas de um número de maneiras correspondente ao número de distinções estabelecidas no tocante à proposição. Assim, podem-se tomar primeiro as opiniões sustentadas pela totalidade dos homens, pela maioria deles, ou pelos filósofos, isto é, por todos, pela maioria ou pelos mais eminentes, ou opiniões contrárias àquelas que parecem ser geralmente admitidas, e, finalmente, todas as opiniões que estão em harmonia com as artes. Devemos também informar proposições com as contraditórias das opiniões contrárias às que parecem ser geralmente aceitas, segundo se estabeleceu anteriormente. É igualmente útil formá-las, selecionando não apenas aquelas opiniões que são atualmente aceitas, mas também as que se assemelham a estas, por exemplo. A percepção dos contrários é a mesma já que o conhecimento deles é o mesmo, e vemos pela admissão de alguma coisa em nós mesmos, e não por uma emissão, pois assim acontece no que se refere aos outros sentidos. Ao ouvir, admitimos alguma coisa dentro de nós mesmos, não emitimos nada, e é da mesma maneira que sentimos o gosto das coisas. E analogamente nos demais casos. Além disso, todos os juízos que parecem ser verdadeiros em todos ou na maioria dos casos devem tomar-se como um princípio ou posição aceita, pois são emitidos por aqueles que não veem ao mesmo tempo nenhuma exceção. Devemos fazer também nossa escolha nos manuais escritos de argumentação e organizar listas sumárias de tais argumentos sobre cada espécie de assunto, classificando-os em capítulos separados, como do bem ou da vida, e esse do bem deve tratar de toda forma de bem, começando pela categoria da essência. E convém indicar também, à margem, as opiniões de diversos pensadores, como, por exemplo, Empédocles disse que os elementos dos corpos são quatro, pois qualquer um pode dar seu assentimento ao que disse alguma autoridade geralmente aceita. Das proposições e problemas, encarando-se a questão em linhas gerais, existem três grupos. Algumas são proposições éticas, outras versam sobre a filosofia natural e outras, enfim, são lógicas. Proposições como a seguinte são éticas. Deve um homem obedecer antes aos seus genitores ou às leis, quando estão em desacordo? Um exemplo de proposição lógica é O conhecimento, dos opostos é ou não é o mesmo. Enquanto proposições, como esta dizem respeito à filosofia natural, é ou não é eterno o universo? E do mesmo modo, no que tange aos problemas. A natureza de cada uma das supraditas espécies de proposição não se expressa facilmente numa definição, mas devemos esforçar-nos por reconhecer cada uma delas graças a uma familiaridade conquistada através da indução, examinando-as à luz dos exemplos dados acima. Para os fins da filosofia devemos tratar dessas coisas de acordo com a sua verdade, mas para a dialética basta que tenhamos em vista a opinião geral. Todas as proposições devem ser tomadas em sua forma mais universal, convertendo-se, depois, uma em muitas. Por exemplo, o conhecimento dos opostos é o mesmo, e a seguir, o conhecimento dos contrários é o mesmo, e depois, dos termos relativos. E, do mesmo modo, estes dois devem ser novamente divididos até onde possa ir a divisão, por exemplo, o conhecimento do bem e do mal, do branco e do preto ou do frio e do quente. E de maneira análoga em todos os outros casos. 15 – Sobre a formação das proposições, são suficientes as observações feitas acima. No tocante ao número de sentidos que um termo comporta, não devemos limitar-nos a tratar daqueles termos que possuem diferentes sentidos, mas também a esforçar-nos por defini-los. Por exemplo, não devemos dizer apenas que a justiça e a coragem são chamadas bens num sentido e o que favorece o vigor e o que favorece a saúde são assim chamados em outro sentido, mas também que as primeiras recebem essa denominação em virtude de uma qualidade intrínseca que possuem em si mesmas e os segundos porque produzem um certo resultado e não por possuírem em si mesmos alguma qualidade intrínseca. Se um termo comporta vários significados específicos ou apenas um, deve ser considerado pelos meios seguintes. Procure-se ver primeiro, caso o seu contrário tenha vários significados, se a discrepância entre estes é de espécie ou de nomes. Pois em alguns casos a diferença se manifesta imediatamente nos próprios nomes. Por exemplo, o contrário de agudo, tratando-se de uma nota, é grave, e, tratando-se de um ângulo sólido, é obtuso. É evidente, pois, que o contrário de agudo tem vários significados, e, assim sendo, o mesmo acontece com agudo, pois, correspondendo a cada um dos termos acima, o significado do seu contrário será diferente. Com efeito, agudo não. Será a mesma coisa quando o contrário é grave e quando o contrário é obtuso, embora agudo seja o contrário de ambos. E também, grave, pesado, no caso de uma nota tem como contrário agudo, mas no caso de uma massa sólida, leve, de modo que é usado em várias acepções, já que isso acontece também com o seu contrário. E, do mesmo modo, belo aplicado a uma pintura tem como contrário feio, mas, aplicado a uma casa, arruinada, portanto, belo é também um termo ambíguo. Em certos casos não há nenhuma discrepância nos termos usados, mas uma diferença de espécie entre as acepções é evidente à primeira vista. Por exemplo, no uso de claro e escuro, pois tanto um som como uma cor são chamados claros ou escuros quanto aos nomes, portanto, não há discrepância, mas a diferença de espécie entre os significados é óbvia, pois não chamamos uma cor de clara no mesmo sentido que um som. Isto se manifesta também por meio da sensação, porque, das coisas que são idênticas em espécie temos a mesma sensação, ao passo que não aquilatamos a clareza pela mesma sensação no caso do som e da cor, uma vez que a segunda é julgada pela visão e a primeira pela audição. E da mesma forma com agudo e obtuso no tocante aos sabores e aos ângulos sólidos. Aqui, no segundo caso julgamos pelo tato, e no primeiro pelo paladar. Também neste caso não há qualquer discrepância nos nomes usados, tanto no que toca aos termos originais como aos seus contrários, pois o contrário de agudo é também, em qualquer das acepções, obtuso. É preciso verificar, além disso, se uma acepção de um termo tem um contrário, enquanto outra não tem absolutamente nenhum. Por exemplo, o prazer de beber tem seu contrário no desprazer da sede, enquanto o prazer de descobrir que a diagonal é incomensurável com o lado não tem nenhum contrário, de modo que prazer e usado em mais de um sentido. Também, amar, quando se refere ao estado de ânimo, tem como contrário odiar, ao passo que quando se aplica à atividade física não tem nenhum, evidentemente, pois, amar é um termo ambíguo. Mais ainda, no tocante aos intermediários, é preciso ver se alguns significados e seus contrários têm um intermediário, enquanto outros não os têm, ou se ambos têm um intermediário, porém não o mesmo, como, por exemplo, claro e escuro no concernente a cores tem como intermediário e cinzento, embora no caso dos sons não tenham nenhum, a menos que se considere como tal áspero, pois algumas pessoas dizem que um som áspero é intermediário. Claro é, pois, um termo ambíguo, como também o termo escuro. Veja-se, igualmente, se alguns deles têm mais de um intermediário, enquanto outros não têm nenhum, como sucede com claro e escuro, que em referência a cores têm muitos intermediários, ao passo que no capítulo dos sons só existe um, a saber, áspero. No caso de um aposto contraditório, é preciso ver igualmente se ele tem mais de um significado. Porque, se assim for, o seu oposto será também usado em mais de uma acepção. Por exemplo, não ver é uma expressão que tem mais de um significado, a saber, um, não possuir o sentido da vista, e, dois, não fazer uso ativo dessa capacidade. Mas, se não ver tem mais de um significado, segue-se necessariamente que ver também tem mais de um, pois haverá um oposto para cada sentido de não ver. Por exemplo, o oposto de não possuir o sentido da visão e possuí-lo, enquanto o oposto de não fazer uso ativo do sentido da visão e fazer uso ativo dele. Examine-se, além disso, o caso dos termos que denotam a privação ou a presença de um certo estado. Porque, se um dos termos tem mais de uma acepção, o mesmo acontecerá com o outro. Por exemplo, se ter sensibilidade se usa em mais de um sentido, conforme se aplique a alma ou ao corpo, estar privado de sensibilidade também será usado em mais de um sentido, segundo se referir a alma ou ao corpo. Que a oposição entre os termos agora examinados depende da presença ou privação de um certo estado é evidente, pois os animais possuem naturalmente ambas as espécies de sensibilidade, tanto no que se refere à alma como ao corpo. Examinem-se igualmente as formas derivadas. Pois, se justamente tem mais de um sentido, justo também será usado em mais de um significado, porquanto haverá uma acepção de justo correspondente a cada acepção de justamente. Por exemplo, se a palavra justamente se emprega no sentido de julgar de acordo com a sua própria opinião, e também no de julgar como se deve, então justo será usado de igual maneira. Analogamente, se saudável, tem mais de um significado, saudavelmente também será usado em mais de uma acepção. Por exemplo, se saudável significa tanto o que produz saúde e o que a conserva como o que dá amostras de saúde, saudavelmente também será usado nos sentidos, de maneira a produzir, ou a conservar, ou a dar amostras de saúde. E do mesmo modo nos outros casos, sempre que o termo original comporte mais de um significado, o termo que dele se deriva será usado em mais de um significado, e vice-versa. Considerem-se também as classes de predicados que o termo significa, procurando ver se são as mesmas em todos os casos. Porquanto, se não forem as mesmas, o termo será evidentemente ambíguo. Por exemplo, bom, no caso de alimentos, significa que causa prazer. E, no caso de medicamentos, que promove a saúde, ao passo que, se o aplicarmos à alma, significará a posse de certa qualidade, como a de ser temperante, corajoso ou justo. E do mesmo modo quando aplicado ao homem. Por vezes significa o que acontece em determinada ocasião, como, por exemplo, o bom que acontece na ocasião oportuna, pois ao que acontece na ocasião oportuna chamamos bom. Não raro significa o que existe em determinada quantidade, por exemplo, quando se aplica à quantidade apropriada, pois a quantidade apropriada também é chamada boa. Por tudo isso se vê que o termo bom é ambíguo. E, analogamente, claro, quando aplicado a um corpo, significa uma cor, mas em referência a uma nota designa o que é fácil de ouvir. Agudo é também, um caso que tenha estreita semelhança com este, pois o mesmo termo não possui o mesmo significado em todas as suas aplicações. Com efeito, uma nota aguda é uma nota rápida, como nos ensinam todos os teóricos matemáticos da harmonia, ao passo que um ângulo agudo é aquele que é menor do que um ângulo reto, enquanto um punhal agudo é o que possui uma ponta penetrante, pontiagudo. Atenda-se também aos gêneros dos objetos designados pelo mesmo termo, e veja-se se são diferentes sem ser subordinados um ao outro, como, por exemplo, gato, que designa tanto o animal como o utensílio. Com efeito, as definições correspondentes ao nome são diferentes em cada caso. Num deles se dirá que é um animal de determinada espécie, e no outro um utensílio usado para certo fim. Se, contudo, houver subordinação entre os gêneros, não é necessário que as definições sejam diferentes. Assim, por exemplo, animal é o gênero de corvo e também de ave. Por conseguinte, sempre que dizemos que o corvo é uma ave, também dizemos que ele é uma determinada espécie de animal, de modo que ambos os gêneros se predicam dele. Igualmente, sempre que dizemos que o corvo é um animal bipedivoador, classificamos-o como ave. E assim, também desta maneira ambos os gêneros se predicam de corvo, bem como a sua definição. Isso, porém, não acontece no caso dos gêneros que são subalternos, pois sempre que chamamos uma coisa de utensílio não a chamamos de animal, e vice-versa. É também preciso prestar atenção e ver se não somente os gêneros dos termos que temos diante de nós são diferentes sem ser subalternos, mas também se isso acontece com os seus contrários. Pois, se o contrário comporta diversas acepções, evidentemente o termo que temos diante de nós também as comporta. É igualmente útil examinar a definição que cabe ao termo usado em combinação, por exemplo, de um corpo claro e de uma nota clara. Porque, se abstrairmos aqui o que é peculiar a cada caso, a mesma expressão deve permanecer. Isso não acontece no caso dos termos ambíguos como os que acabamos de mencionar. Porque o primeiro será um corpo que possui tal e tal cor, enquanto o segundo será uma nota fácil de ouvir. Retiremos, pois, um corpo e uma nota, e o que resta não é o mesmo em cada caso. Deveria, contudo, ser o mesmo se as acepções de claro fossem sinônimas em ambos os casos. Muitas vezes a ambigüidade também se insinua sem ser notada nas próprias definições, motivo pelo qual cumpre examinar também estas. Se, por exemplo, alguém definir o que dá mostras de saúde e o que a promove como relacionado comensuravelmente com a saúde, não devemos dar isso de barato, mas examinar em que sentido nosso adversário usou o termo comensuravelmente em cada caso, por exemplo, se no segundo significa que é em quantidade adequada para promover a saúde, e no primeiro que é de índole manifestar que espécie de estado prevalece. Além disso, é preciso ver se os termos não podem ser comparados como mais ou menos ou de igual maneira, como sucede, por exemplo, com um som claro e uma roupa clara, ou uma nota aguda e um sabor agudo isto é, picante. Com efeito, não se diz que essas coisas sejam claras ou agudas em grau igual, nem que uma é mais clara ou mais aguda do que a outra. Donde se segue que claro e agudo são ambíguos, dado que os sinônimos são sempre comparáveis, sempre se empregam da mesma maneira, ou então em grau maior num dos casos. Ora bem, como nos gêneros que são diferentes sem ser subalternos as diferenças também são diferentes em espécie, por exemplo, as de animal e de conhecimento, pois as diferenças destes dois gêneros são, com efeito, diferentes, é preciso ver se os significados compreendidos sob o mesmo termo são diferenças de gêneros que diferem entre si sem ser subalternos, como, por exemplo, agudo é de uma nota e de um sólido. Por que o ser agudo diferencia uma nota de outra, e de igual modo a um sólido de outro? Agudo é, pois, um termo ambíguo, por expressar diferenças de gêneros que diferem entre si sem ser subalternos. É preciso ver também se os próprios significados incluídos sob o mesmo termo têm diferenças distintas, como a cor nos corpos e a cor ou cromatismo nas melodias, pois as diferenças da cor nos corpos se distinguem e se comparam por meio da vista, ao passo que a cor nas melodias não possuem as mesmas diferenças. Além disso, como a espécie nunca é a diferença de coisa alguma, deve-se examinar atentamente se um dos significados incluídos sob o mesmo termo é uma espécie e o outro uma diferença, como, por exemplo, claro isto é, branco, aplicado a um corpo é uma espécie de cor, ao passo que no caso de uma nota é uma diferença, pois uma nota se diferencia de outra pelo fato de ser clara. 16. A presença de vários significados num termo pode, pois, ser investigada por estes meios e outros semelhantes. As diferenças que as coisas apresentam entre si devem ser examinadas dentro do mesmo gênero, por exemplo, em que a justiça difere da coragem e a sabedoria da temperança? Pois todas essas coisas pertencem ao mesmo gênero, e também um gênero de outro, contanto que não estejam muito afastados, por exemplo, em que a sensação difere do conhecimento? Pois no caso dos gêneros muito afastados um do outro as diferenças são perfeitamente óbvias. 17. A semelhança deve ser estudada, em primeiro lugar, nas coisas que pertencem a gêneros diferentes, segundo a fórmula, a, b igual c, d, por exemplo, o conhecimento relaciona-se com o objeto de conhecimento, assim como a sensação se relaciona com o objeto de sensação, e assim como a está em b, do mesmo modo c está em d, por exemplo, assim como a visão está no olho, a razão está na alma, e assim como a calma está no mar, está a falta de vento no ar. A prática se faz especialmente necessária quando os termos estão muito afastados entre si, pois nos outros poderemos ver mais facilmente, de um relance, os pontos de semelhança. Devemos também examinar as coisas que pertencem a um mesmo gênero para ver se todas elas possuem um atributo idêntico, por exemplo, um homem, um cavalo e um cão, pois, na medida em que possuem algum atributo idêntico, são semelhantes entre si. 18. É útil ter examinado a pluralidade de significados de um termo, tanto no interesse da clareza, pois um homem está mais apto a saber o que afirma quando tem uma noção nítida do número de significados que a coisa pode comportar, como para nos certificarmos de que o nosso raciocínio estará de acordo com os fatos reais e não se referirá apenas aos termos usados. Pois, enquanto não ficar bem claro em quantos sentidos se usa um termo, pode acontecer que o que responde e o que interroga não tenham suas mentes dirigidas para a mesma coisa, ao passo que, depois de se haver esclarecido quantos são os significados, e também qual deles o primeiro tem em mente quando faz a sua acerção, o que pergunta pareceria ridículo se deixasse de dirigir seus argumentos a esse ponto. 18. Isso também nos ajuda a evitar que nos enganem e que enganemos os outros com falsos raciocínios. Porque, se conhecemos o número de significados de um termo, certamente nunca nos deixaremos enganar por um falso raciocínio, pois perceberemos facilmente quando o que interroga deixa de encaminhar seus argumentos ao mesmo ponto. E, quando somos nós mesmos que interrogamos, poderemos, poderemos induzir nosso adversário em erro se ele não conhece o número de significados do termo. Isso, todavia, não é sempre possível, mas somente quando, dos múltiplos sentidos, alguns são verdadeiros e outros são falsos. Entretanto, essa forma de argumentar não pertence propriamente à dialética. Os dialéticos devem abster-se por todos os meios desse tipo de discussão verbal, a não ser que alguém seja absolutamente incapaz de discutir de qualquer outra maneira o tema que tem diante de si. Descobrir as diferenças das coisas nos ajuda tanto nos raciocínios sobre a identidade e a diferença, como também a reconhecer a essência de cada coisa particular. Que nos ajuda a raciocinar sobre a identidade e a diferença, é evidente. Pois, após descobrirmos uma diferença qualquer entre os objetos que temos diante de nós, já teremos mostrado que eles não são mesmo, e ajuda-nos a reconhecer o que é urna coisa, porque geralmente distinguimos a expressão própria da essência de cada coisa particular por meio das diferenças que lhe são próprias. O exame da semelhança é útil tanto para os argumentos indutivos como para os raciocínios hipotéticos, bem assim como para a formulação de definições. É útil para os argumentos indutivos, porque é por meio de uma indução de casos individuais semelhantes que pretendemos pôr em evidência universal, e isso não é fácil quando ignoramos os pontos de semelhança. É útil, para os raciocínios hipotéticos porque, entre semelhantes, de acordo com a opinião geral, o que é verdadeiro de um é também verdadeiro dos demais. c. Pois, em relação a qualquer deles estivermos bem supridos de materiais para discussão, garantiremos a aceitação preliminar de que, como quer que seja nesses casos, também assim será no caso que temos diante de nós. Portanto, quando tivermos demonstrado primeiro, teremos também demonstrado, em virtude da hipótese, o caso que nos interessa particularmente, pois primeiro havíamos estabelecido a hipótese de que, como quer que fosse nesses casos, também seria no caso que tínhamos diante de nós, e a seguir provamos nossa tese no tocante àqueles casos. E é útil na formulação de definições porque, se podemos ver num relance de olhos o que é idêntico em cada caso individual do sujeito, não nos dará nenhum trabalho determinar o gênero em que deve ser incluído o objeto que temos diante de nós quando se tratar de defini-lo. Com efeito, dentre os predicados comuns, o que pertence de maneira mais definida à categoria da essência é provavelmente o gênero. E, do mesmo modo, também no caso de objetos que divergem largamente uns dos outros um o exame da semelhança é útil para os fins da definição, como, por exemplo, a identidade da calma no mar e da ausência de vento no ar, pois cada uma delas é uma forma de repouso, e de um ponto na linha e da unidade num número, por ser cada um deles um ponto de origem. C, pois, dermos como gênero o que é comum a todos os casos, ninguém poderá objetar que definimos de maneira inadequada. E, aliás, dessa maneira que os amigos de definições as fazem quase sempre, afirmando, por exemplo, que a unidade é o ponto de partida do número e que o ponto é o ponto de origem da linha. É evidente, pois, que tomam como gênero dessas coisas aquilo que é comum a ambas. São estes, por conseguinte, os meios pelos quais se efetuam os raciocínios, os tópicos, ou lugares para cuja observância são úteis os argumentos mencionados acima são os seguintes.